São doses de proteção e carinho a todo instante. Tá gostoso, tete, meu amor. A Laura tem dois meses. Logo nas primeiras horas após o nascimento, o aleitamento passou a reforçar ainda mais os laços afetivos de mãe e filha. O crescimento saudável só aumenta a plena certeza da escolha natural pela Jéssica. E ela vai além. Uma vez por semana e sem sair de casa, encaminha todo o excedente coletado em fraços para ajudar novas crianças. Com a Laura eu busquei informação, eu pesquisei, né, sabei. E hoje em dia a gente fala muito sobre a amamentação, muito sobre o aleitamento materno, o quanto é importante e o quanto também as crianças da UTI precisam. O Hospital Plantadores de Cana é uma das referências do SUS no interior do Rio de Janeiro. Mas no banco de leite faltam doadoras. Devido a Covid-19, as cadeiras passam grande parte do tempo vazias. Nos estoques, os níveis são considerados críticos. A unidade ainda é responsável pelo atendimento de vários pacientes de municípios vizinhos. Hoje as meninas recolhem esse leite nos domicílios, todas paramentadas, com capote, com luva, com máscara. Então assim, não tem o porquê quem está em casa ter receio, ter medo de estar doando. A campanha Gosto Dourado do Ministério da Saúde incentiva o aleitamento materno e a participação de novas mães voluntárias para garantir o bem-estar dos bebês prematuros internados nos leitos de UTIs. Com a pandemia do coronavírus, as doações caíram 50% em campos. O alimento deve ser exclusivo até os seis meses de vida. A informação é a tática para conquistar novas aliadas. Especialistas afirmam que é possível afastar riscos imediatos como diarreias, além de doenças respiratórias e a obesidade. Até mamas didáticas são utilizadas para conscientização. A Daniele, que está com o filho internado, se convenceu da importância de fazer a diferença. É radiante, né? Saber que um bebezinho, eu podia ajudar aquele bebezinho no desenvolvimento dele, né? Acho maravilhoso. Depois de também aderir à coleta domiciliar, a Clarissa reforça o time do bem. O incentivo vem do Tel. Enquanto ele descansa, ela faz a retirada do leite de forma divertida para o bebê. A gente está doando o tetê para os nenéns, amor? É, meu amor? Você vai ajudar os nenéns, né, filho? Desde que decidiu ajudar, a produção da comerciante dobrou naturalmente. E a garantia é de muito sorriso se momentos felizes no futuro. É uma forma da gente também acarinhada, da gente abraçada, da gente acolher, da gente ser um pouco mãe também desses nenéns. Então é uma maneira da gente dividir esse amor materno que é tão grande.